Nós escutamos absurdos, principalmente hoje dentro dessa tecnologia, das redes sociais, que muitas vezes se torna terra de ninguém e as pessoas chegam a falar sobre coisas absurdas. Então, eu queria que você esclarecesse um pouco sobre esses mitos dessas pessoas que tentam tirar a própria vida e as outras pessoas até mesmo da família não validam esse momento. Hoje, a sociedade mesmo brasileira de psiquiatria traz como a psicofobia. E trabalhar cada vez mais relacionado a campanhas faz com que a gente também fale mais e desmistificar esses mitos. E são mitos do nosso dia a dia, que também fazem com que as pessoas não procurem ajuda. Como, por exemplo, o paciente de cápsia, ele é ser um paciente louco. E o que é loucura na perspectiva do mundo que a gente vive hoje? Eu gosto muito de perguntar, eu quero saber quem não é louco. E eu prefiro muitas vezes o louco porque eles fogem da realidade e aí trazendo isso. Do que é uma sociedade que nos impõe que sejamos determinadas coisas, que para mim não são pessoas, com a produtividade ou uma forma de se vestir ou de ser. E aí você perde sua essência. Mas de onde? O que é que vem? O que é que é o louco? É tomar remédio? Tomar medicação quando eu necessito? Tudo que a gente não valida, tudo que eu não tenho, e outra fala minha, tudo que eu não tenho aqui, não tenho um exame, um eletroencefalograma, que eu não tenho uma tomografia, que eu não consigo vir em um exame escrito. É difícil das pessoas acreditarem, validarem. É difícil você validar uma dor, que é um sentimento abstrato, onde o outro sente, eu só escuto. Quando o paciente, ele sente, eu disse, olha, sempre converso para ele se sentir à vontade, que ali é um momento dele e que ele precisa falar, porque eu só tenho minha escuta. E aí vai ser o que ele fala e o que eu escuto, dentro de um contexto. Então, eu sempre vou tendo a fala de perguntar, é isso, eu falo, é isso. Olha, é minha opinião, eu vejo isso, eu vejo aquilo. O que é que você acha sobre isso? Será que a gente não poderia pensar em relação e dar as indicações? Mas é o sentimento do outro. E por que eu vou invalidar? Porque eu não estou vendo, porque eu não estou pegando. Então, na saúde mental, é abstrato. É uma situação muito abstrata. Eu acho que, por isso, a dificuldade das pessoas concretizarem que sim, que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. E que os transtornos mentais são doenças que precisam ser assistidas, da mesma forma que as outras especialidades. Que um hipertenso, que um diabético. Então, é difícil. E das pessoas trazerem, ah, porque é besteira, porque é frescura. Dentro do que é o sentimento de querer, é falta de Deus. A religião, ela não está atrelada a situações. Você, eu sempre digo, pode ter sua religião, sua crença, é excelente. Porque a gente também vai trabalhar com ela, para que você queira estar aqui conosco. Que tenha um sentimento de que existe uma esperança, um fiozinho. Então, eu vou buscar em todas as situações da vida. Se tem um filho, se tem uma namorada, se tem um cachorro, se tem... De onde for, se a religião, a fé, o que é que significa essa fé. Para que eu consiga fazer com que, naquele momento, aquela pessoa queira ficar ali e perdurar aquela situação. Só que a fala do outro, ela machuca muito. Na semana passada, eu fui para um momento de... Na unidade de saúde. E o médico estava falando a respeito, né, justamente dessas falas que colocam... Ah, de chegar no postinho, e a vizinha veio, e a vizinha disse que ela estava louca. Que ela precisava vir para quê? Para o postinho. Ou que aquilo era besteira. Que se ela fosse para a igreja, ela já tinha melhorado. Daquela vontade dela querer tirar a vida daquele processo depressivo. E aí, tinha uma senhorinha sentada, de cabeça baixa. Eu não via o rosto dela. E aí, quando eu olhei para a calça, a calça dela toda molhada. Ela chorando. E depois que eu me direcionei até ela, ela disse... Eu escuto muito isso, e as pessoas não sabem quanto dói. Então, muito mais, às vezes, do que até você estar nesse automutilano. Um corte ou algo que seja físico, o que é abstrato, ele dói. Ele não pode ser invalidado em momento nenhum. E a campanha, as campanhas, elas têm que ser, para mim, pelo menos, trazida cada vez mais relacionada a isso. A gente falar a respeito de desmistificação do cuidado que você precisa vir, trazer. Do reconhecimento dos sentimentos, do que eu preciso, que eu preciso sentir uma dor, que eu preciso ter uma tristeza. Do que se é felicidade, a gente não vai ter o que a rede social passa. Que quando eu acabo um relacionamento, ou quando um filho sai de casa e você tem lá uma síndrome do nenhum vazio. Ou quando uma pessoa adulta está entrando numa fase. Eu me aposentei, eu perdi minhas funções em relação a homem, a masculinidade. De talvez não consigo fazer algumas coisas que eu conseguia. Então, aquilo na cabeça dele também é um desmonte. E traz um processo depressivo. É porque eu já não me vejo como eu me via antes. A gente não pode permanecer nessa postura que cada vez mais vem crescendo. De falta de conhecimento, Deise.